Tenho plena convicção de que, ao final desta oração, todo o mal será eliminado de sua vida para sempre. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada espiritual transformadora. Prepare-se para explorar a força poderosa e a proteção divina do Salmo 27, que se ergue como um escudo impenetrável contra toda inveja, fofoca e maldade. Este Salmo atua como uma barreira de luz, afastando inimigos e energias negativas, protegendo-nos das sombras que buscam nos abalar. Com fé e determinação, creio que, ao final desta oração, toda negatividade será removida de sua vida. Agora, nos comentários, escreva a seguinte frase. Senhor, afaste de mim todos os inimigos e todo o mal imediatamente. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever agora. Seu apoio é essencial. Deixe o seu like. E, se possível, compartilhe esta mensagem de proteção e esperança com amigos e familiares, seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Assim, você ajuda a espalhar essa poderosa palavra de fé, tocando e inspirando mais pessoas. Comecemos a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és a luz que ilumina até as trevas mais densas, clareando os caminhos que antes pareciam perdidos e sem saída. És a minha eterna salvação, a rocha firme sobre a qual construo minha vida, sem medo de que desmorone. Em Ti encontro a segurança que o mundo não pode dar e a paz que acalma meu espírito inquieto. Então, de quem terei medo? Se Tu estás ao meu lado, sempre vigilante, pronto para me proteger de toda ameaça, a Tua presença é o escudo que me envolve, dissipando todo temor e angústia. Peço-Te que afastes da minha vida as pessoas que murmuram contra mim e aquelas que desejam minha queda. Que a Tua luz brilhe sobre mim tão intensamente que nenhuma palavra maldosa ou intenção negativa me alcance. Afasta e impede todos aqueles que buscam semear discórdia e inveja ao meu redor. Ó Senhor, poderoso, Tu és a força que sustenta não apenas meu corpo, mas também meu espírito. Nos momentos de fraqueza, quando sinto que as forças me faltam, é em Ti que encontro renovação e vigor. És quem me levanta quando estou caído, quem me sustenta quando as adversidades parecem insuportáveis. Não temerei a ninguém, pois sei que Tu és o Deus que luta por mim, que vai à minha frente, abrindo o caminho e removendo cada obstáculo que possa surgir. Quando os malvados, meus inimigos, cheios de inveja e maldade, se levantam contra mim e tramam planos perversos para me derrubar, eu não temerei, pois Tu és o meu defensor fiel. Meus adversários, aqueles que buscam minha ruína, não prevalecerão, pois estás comigo. Quando eles se aproximam com intenções de destruir o que tens construído em minha vida, eles tropeçarão e cairão diante do Teu poder, pois nenhuma arma forjada contra mim prosperará. És o meu escudo, minha fortaleza inabalável. Ó Senhor, mesmo que um exército inteiro se levante para me cercar e todas as forças do mal se unam contra mim, eu não temerei. Sei que Tu és o comandante das hostes celestiais. Ainda que meus inimigos me ataquem de todas as direções, permanecerei firme, continuando a confiar em Ti, Deus justo e fiel, para me guardar de todo o mal. Senhor, uma coisa tenho pedido a Ti e é o desejo mais profundo do meu coração, que eu possa habitar em Tua casa todos os dias da minha vida. Quero viver na Tua presença, onde encontro paz e segurança para todas as minhas incertezas. Anseio por contemplar a Tua beleza, por meditar em Teu templo, por estar em constante comunhão contigo. Que eu possa me deleitar em Tua companhia e encontrar em Ti a resposta para todas as minhas necessidades. Buscarei incessantemente estar em Tua presença, pois sei que é ali onde encontro a verdadeira alegria e satisfação. Quando os dias de adversidade vierem e as tempestades da vida ameaçarem me abater, quando os ventos contrários tentarem me derrubar, Tu, Senhor, me esconderás em Teu abrigo sagrado. Sob as asas da Tua misericórdia, me guardarás em segurança, no alto de uma rocha, onde nenhuma força do mal pode me alcançar. Em Ti posso descansar em paz, sabendo que estou protegido pela Tua mão poderosa. Assim, ó Senhor, vencerei todos os inimigos que se levantam contra mim, com intenções malignas. Com a Tua força superarei todas as adversidades e verei a Tua justiça manifestar-se em minha vida. Gritos de alegria ecoarão do mais profundo do meu ser, pois em Ti sou mais que vencedor. Oferecerei sacrifícios de louvor em Teu tabernáculo e minha alma se alegrará em Teu nome. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor, o Deus de toda a criação, aquele que me resgatou das garras do inimigo e me concedeu uma nova vida. Minha voz se elevará aos céus, proclamando a Tua grandeza, exaltando o Teu santo nome e reconhecendo que és digno de toda a adoração. Ouve, Senhor, o clamor do meu coração e atende minhas súplicas com Tua infinita misericórdia. Inclina Teus ouvidos para mim e não me deixes sem resposta, pois em Ti deposito toda a minha confiança e sei que és fiel para cumprir cada uma de Tuas promessas. Quando clamo a Ti, ó Senhor, faço-o com a sinceridade do meu coração, pois sei que és um Deus que ouve e responde. Peço-Te que me protejas das maldições e pragas lançadas contra mim, que afastes a inveja e as intenções malignas de pessoas que me perseguem, que a Tua presença seja um escudo contra todo o mal e que transformes qualquer tentativa de me prejudicar em bênçãos. Suplico que tenhas piedade de mim, que me olhes com Teu olhar de compaixão e que me concedas Tua graça em cada situação que enfrento. Quando disseste, Buscai o meu rosto, o meu coração prontamente respondeu com reverência e temor. O Teu rosto, Senhor, eu buscarei. Que nada me desvie desse propósito de Te buscar e que nenhum inimigo me impeça de estar em Tua presença. Anseio por Te encontrar, por sentir Tua presença em cada momento de minha vida e por estar em comunhão constante contigo. Teu rosto é meu maior desejo e Tua presença é minha recompensa suprema. Que eu nunca deixe de Te buscar, pois em Ti encontro tudo o que preciso. Senhor, não escondas de mim Tua face. Não me deixes na escuridão, onde o medo e a incerteza buscam se apoderar de mim. Não rejeites a este Teu servo que Te busca com sinceridade e amor. Tu foste a minha ajuda, meu refúgio nos momentos de necessidade e meu consolo nas horas de dor. Não me deixes, ó Deus da minha salvação. Não me abandones quando mais precisar de Ti. Ainda que todos me abandonem e que aqueles em quem confiei me virem as costas, sei que Tu, em Tua infinita bondade, nunca me deixarás. Quando meu pai e minha mãe me desampararem e quando aqueles que deveriam me proteger falharem, Tu, Senhor, estarás lá para cuidar de mim. Teu amor é incondicional. Tua compaixão é eterna e sempre estás ao meu lado, pronto para me amparar. Em Ti encontro um Pai amoroso, um amigo fiel, um protetor incansável. Ensina-me, ó Senhor, o Teu caminho e guia-me pelas veredas da justiça, para que eu sempre ande na Tua luz, seguindo Teus mandamentos com integridade e fé. Livra-me dos caminhos tortuosos e das armadilhas que o inimigo prepara para me desviar. Guia-me na senda da retidão, onde a Tua verdade reina e onde Tua justiça prevalece. Ajuda-me a viver conforme a Tua vontade e a seguir Teus passos em todas as áreas da minha vida, para que eu sempre seja um reflexo de Tua bondade e amor. Peço que não me entregues nas mãos de meus adversários. Protege-me daqueles que tramam o mal, daqueles que mentem e enganam com palavras suaves. Livra-me dos que respiram crueldade e daqueles que buscam minha ruína com intenções malignas. Sê meu escudo, ó Senhor, e minha defesa contra toda acusação falsa e contra toda palavra maldosa que se levanta contra mim. Confio, Senhor, que verei Tua bondade manifestada em minha vida. Estou convencido de que, apesar das adversidades que enfrento, Tu estás comigo a cada passo. Mesmo em meio às dificuldades e provações, creio que o Teu amor e Tua misericórdia jamais falharão. Verei a Tua bondade enquanto ainda estiver nesta terra. Verei Teu favor derramado sobre mim e sobre aqueles que amo. Tu és fiel e sei que cumprirá cada uma de Tuas promessas. Minha esperança está em Ti e sei que Tu jamais me decepcionarás. Confio no Teu poder e sei que verei minha vitória sobre todo o mal que tenta impedir minha vida de prosperar. Serei forte e corajoso, pois sei que o Senhor está comigo. Espero confiante, pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Mesmo que os dias sejam difíceis e a estrada seja longa e cheia de obstáculos, não perderei a esperança, pois sei que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não vejo e não sinto. Confio e espero, pois o Teu tempo é perfeito e no momento certo Tu agirás em meu favor. Serei paciente e fortalecerei meu coração, pois o Senhor é meu sustento, minha rocha e meu refúgio. Senhor Deus, Tu és a luz que ilumina até as trevas mais densas, clareando os caminhos que antes pareciam perdidos e sem saída. És a minha eterna salvação, a rocha firme sobre a qual construo minha vida, sem medo de que desmorone. em Ti encontro a segurança que o mundo não pode dar e a paz que acalma meu espírito inquieto. Então, de quem terei medo? Se Tu estás ao meu lado, sempre vigilante, pronto para me proteger de toda ameaça, a Tua presença é o escudo que me envolve, dissipando todo temor e angústia. Peço-te que afastes da minha vida as pessoas que murmuram contra mim e aquelas que desejam minha queda. Que a Tua luz brilhe sobre mim tão intensamente que nenhuma palavra maldosa ou intenção negativa me alcance. Afasta e impede todos aqueles que buscam semear discórdia e inveja ao meu redor. Ó Senhor, poderoso, Tu és a força que sustenta não apenas meu corpo, mas também meu espírito. Nos momentos de fraqueza, quando sinto que as forças me faltam, é em Ti que encontro renovação e vigor. És quem me levanta quando estou caído, quem me sustenta quando as adversidades parecem insuportáveis. Não temerei a ninguém, pois sei que Tu és o Deus que luta por mim, que vai à minha frente, abrindo o caminho e removendo cada obstáculo que possa surgir. Quando os malvados, meus inimigos, cheios de inveja e maldade, se levantam contra mim e tramam planos perversos para me derrubar, eu não temerei, pois Tu és o meu defensor fiel. Meus adversários, aqueles que buscam minha ruína, não prevalecerão, pois estás comigo. Quando eles se aproximam com intenções de destruir o que tens construído em minha vida, eles tropeçarão e cairão diante do Teu poder, pois nenhuma arma forjada contra mim prosperará. És o meu escudo, minha fortaleza inabalável. Ó Senhor, mesmo que um exército inteiro se levante para me cercar e todas as forças do mal se unam contra mim, eu não temerei. Sei que Tu és o comandante das hostes celestiais. Ainda que meus inimigos me ataquem de todas as direções, permanecerei firme, continuando a confiar em Ti, Deus justo e fiel para me guardar de todo o mal. Senhor, uma coisa tenho pedido a Ti e é o desejo mais profundo do meu coração, que eu possa habitar em Tua casa todos os dias da minha vida. Quero viver na Tua presença, onde encontro paz e segurança para todas as minhas incertezas. Anseio por contemplar a Tua beleza, por meditar em Teu templo, por estar em constante comunhão contigo. Que eu possa me deleitar em Tua companhia e encontrar em Ti a resposta para todas as minhas necessidades. Buscarei incessantemente estar em Tua presença, pois sei que é ali onde encontro a verdadeira alegria e satisfação. Quando os dias de adversidade vierem e as tempestades da vida ameaçarem me abater, quando os ventos contrários tentarem me derrubar, Tu, Senhor, me esconderás em Teu abrigo sagrado. Sob as asas da Tua misericórdia me guardarás em segurança no alto de uma rocha onde nenhuma força do mal pode me alcançar. Em Ti posso descansar em paz, sabendo que estou protegido pela Tua mão poderosa. Assim, ó Senhor, vencerei todos os inimigos que se levantam contra mim com intenções malignas. Com a Tua força superarei todas as adversidades e verei a Tua justiça manifestar-se em minha vida. Gritos de alegria ecoarão do mais profundo do meu ser, pois em Ti sou mais que vencedor. Oferecerei sacrifícios de louvor em Teu tabernáculo e minha alma se alegrará em Teu nome. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor, o Deus de toda a criação. aquele que me resgatou das garras do inimigo e me concedeu uma nova vida. Minha voz se elevará aos céus proclamando a Tua grandeza, exaltando o Teu santo nome e reconhecendo que és digno de toda a adoração. Ouve, Senhor, o clamor do meu coração e atende minhas súplicas com Tua infinita misericórdia. Inclina Teus ouvidos para mim e não me deixes sem resposta, pois em Ti deposito toda a minha confiança e sei que és fiel para cumprir cada uma de Tuas promessas. Quando clamo a Ti, ó Senhor, faço-o com a sinceridade do meu coração, pois sei que és um Deus que ouve e responde. Peço-te que me protejas das maldições e pragas lançadas contra mim, que afastes a inveja e as intenções malignas de pessoas que me perseguem, que a Tua presença seja um escudo contra todo mal e que transformes qualquer tentativa de me prejudicar em bênçãos. Suplico que tenhas piedade de mim, que me olhes com Teu olhar de compaixão e que me concedas Tua graça em cada situação que enfrento. Quando disseste buscai o meu rosto, o meu coração prontamente respondeu com reverência e temor. O Teu rosto, Senhor, eu buscarei. Que nada me desvie desse propósito de Te buscar e que nenhum inimigo me impeça de estar em Tua presença. Anseio por Te encontrar, por sentir Tua presença em cada momento de minha vida e por estar em comunhão constante contigo. Teu rosto é meu maior desejo e Tua presença é minha recompensa suprema. Que eu nunca deixe de Te buscar, pois em Ti encontro tudo o que preciso. Senhor, não escondas de mim Tua face. Não me deixes na escuridão onde o medo e a incerteza buscam se apoderar de mim. Não rejeites a este Teu servo que Te busca com sinceridade e amor. Tu foste a minha ajuda, meu refúgio nos momentos de necessidade e meu consolo nas horas de dor. Não me deixes, ó Deus, da minha salvação. não me abandones quando mais precisar de Ti. Ainda que todos me abandonem e que aqueles em quem confiei me virem às costas, sei que Tu, em Tua infinita bondade, nunca me deixarás. Quando meu pai e minha mãe me desampararem e quando aqueles que deveriam me proteger falharem, Tu, Senhor, estarás lá para cuidar de mim. Teu amor é incondicional, Tua compaixão é eterna e sempre estás ao meu lado, pronto para me amparar. Em Ti encontro um pai amoroso, um amigo fiel, um protetor incansável. Ensina-me, ó Senhor, o Teu caminho e guia-me pelas veredas da justiça para que eu sempre ande na Tua luz, seguindo Teus mandamentos com integridade e fé. Livra-me dos caminhos tortuosos e das armadilhas que o inimigo prepara para me desviar. Guia-me na senda da retidão, onde a Tua verdade reina e onde Tua justiça prevalece. Ajuda-me a viver conforme a Tua vontade e a seguir Teus passos em todas as áreas da minha vida, para que eu sempre seja um reflexo de Tua bondade e amor. Peço que não me entregues nas mãos de meus adversários. Protege-me daqueles que tramam o mal, daqueles que mentem e enganam com palavras suaves. Livra-me dos que respiram crueldade e daqueles que buscam minha ruína com intenções malignas. Sê meu escudo, ó Senhor, e minha defesa contra toda acusação falsa e contra toda palavra maldosa que se levanta contra mim. Confio, Senhor, que verei Tua bondade manifestada em minha vida. Estou convencido de que, apesar das adversidades que enfrento, Tu estás comigo a cada passo. Mesmo em meio às dificuldades e provações, creio que o Teu amor e Tua misericórdia jamais falharão. Verei a Tua bondade enquanto ainda estiver nesta terra. Verei Teu favor derramado sobre mim e sobre aqueles que amo. Tu és fiel e sei que cumprirá cada uma de Tuas promessas. Minha esperança está em Ti e sei que Tu jamais me decepcionarás. confio no Teu poder e sei que verei minha vitória sobre todo o mal que tenta impedir minha vida de prosperar. Serei forte e corajoso pois sei que o Senhor está comigo. Espero confiante pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Mesmo que os dias sejam difíceis e a estrada seja longa e cheia de obstáculos, não perderei a esperança pois sei que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vejo e não sinto. confio e espero pois o Teu tempo é perfeito e no momento certo Tu agirás em meu favor. Serei paciente e fortalecerei meu coração pois o Senhor é meu sustento minha rocha e meu refúgio. Senhor Deus Tu és a luz que ilumina até as trevas mais densas clareando os caminhos que antes pareciam perdidos e sem saída. És a minha eterna salvação a rocha firme sobre a qual construo minha vida sem medo de que desmorone. Em Ti encontro a segurança que o mundo não pode dar e a paz que acalma meu espírito inquieto. Então de quem terei medo se Tu estás ao meu lado sempre vigilante pronto para me proteger de toda ameaça a Tua presença é o escudo que me envolve dissipando todo temor e angústia. Peço-te que afastes da minha vida as pessoas que murmuram contra mim e aquelas que desejam minha queda. Que a Tua luz brilhe sobre mim tão intensamente que nenhuma palavra maldosa ou intenção negativa me alcance. Afasta e impede todos aqueles que buscam semear discórdia e inveja ao meu redor. Ó Senhor poderoso Tu és a força que sustenta não apenas meu corpo mas também meu espírito. Nos momentos de fraqueza quando sinto que as forças me faltam é em Ti que encontro renovação e vigor. És quem me levanta quando estou caído quem me sustenta quando as adversidades parecem insuportáveis. Não temerei a ninguém pois sei que Tu és o Deus que luta por mim que vai a minha frente abrindo o caminho e removendo cada obstáculo que possa surgir. Quando os malvados meus inimigos cheios de inveja e maldade se levantam contra mim e tramam planos perversos para me derrubar eu não temerei pois Tu és o meu defensor fiel. Meus adversários aqueles que buscam minha ruína não prevalecerão pois estás comigo. Quando eles se aproximam com intenções de destruir o que tens construído em minha vida eles tropeçarão e cairão diante do Teu poder pois nenhuma arma forjada contra mim prosperará. És o meu escudo minha fortaleza inabalável ó Senhor mesmo que um exército inteiro se levante para me cercar e todas as forças do mal se unam contra mim eu não temerei. Sei que Tu és o comandante das hostes celestiais ainda que meus inimigos me ataquem de todas as direções permanecerei firme continuando a confiar em Ti Deus justo e fiel para me guardar de todo o mal Senhor uma coisa tenho pedido a Ti e é o desejo mais profundo do meu coração que eu possa habitar em Tua casa todos os dias da minha vida quero viver na Tua presença onde encontro paz e segurança para todas as minhas incertezas anseio por contemplar a Tua beleza por meditar em Teu templo por estar em constante comunhão contigo que eu possa me deleitar em Tua companhia e encontrar em Ti a resposta para todas as minhas necessidades buscarei incessantemente estar em Tua presença pois sei que é ali onde encontro a verdadeira alegria e satisfação quando os dias de adversidade vierem e as tempestades da vida ameaçarem me abater quando os ventos contrários tentarem me derrubar Tu, Senhor me esconderás em Teu abrigo sagrado sob as asas da Tua misericórdia me guardarás em segurança no alto de uma rocha onde nenhuma força do mal pode me alcançar em Ti posso descansar em paz sabendo que estou protegido pela Tua mão poderosa assim ó Senhor vencerei todos os inimigos que se levantam contra mim com intenções malignas com a Tua força superarei todas as adversidades e verei a Tua justiça manifestar-se em minha vida gritos de alegria ecoarão do mais profundo do meu ser pois em Ti sou mais que vencedor oferecerei sacrifícios de louvor em Teu tabernáculo e minha alma se alegrará em Teu nome cantarei sim cantarei louvores ao Senhor o Deus de toda a criação aquele que me resgatou das garras do inimigo e me concedeu uma nova vida minha voz se elevará aos céus proclamando a Tua grandeza exaltando o Teu santo nome e reconhecendo que és digno de toda a adoração ouve Senhor o clamor do meu coração e atende minhas súplicas com Tua infinita misericórdia inclina Teus ouvidos para mim e não me deixes sem resposta pois em Ti deposito toda a minha confiança e sei que és fiel para cumprir cada uma de Tuas promessas quando clamo a Ti ó Senhor faço-o com a sinceridade do meu coração pois sei que és um Deus que ouve e responde peço-te que me protejas das maldições e pragas lançadas contra mim que afastes a inveja e as intenções malignas de pessoas que me perseguem que a Tua presença seja um escudo contra todo mal e que transformes qualquer tentativa de me prejudicar em bênçãos suplico que tenhas piedade de mim que me olhes com Teu olhar de compaixão e que me concedas Tua graça em cada situação que enfrento quando disseste buscai o meu rosto o meu coração prontamente respondeu com reverência e temor o Teu rosto Senhor eu buscarei que nada me desvie desse propósito de Te buscar e que nenhum inimigo me impeça de estar em Tua presença anseio por Te encontrar por sentir Tua presença em cada momento de minha vida e por estar em comunhão constante contigo Teu rosto é meu maior desejo e Tua presença é minha recompensa suprema que eu nunca deixe de Te buscar pois em Ti encontro tudo o que preciso Senhor não escondas de mim Tua face não me deixes na escuridão onde o medo e a incerteza buscam se apoderar de mim não rejeites a este Teu servo que Te busca com sinceridade e amor Tu foste a minha ajuda meu refúgio nos momentos de necessidade e meu consolo nas horas de dor não me deixes ó Deus da minha salvação não me abandones quando mais precisar de Ti ainda que todos me abandonem e que aqueles em quem confiei me virem as costas sei que Tu em Tua infinita bondade nunca me deixarás quando meu Pai e minha Mãe me desampararem e quando aqueles que deveriam me proteger falharem Tu, Senhor estarás lá para cuidar de mim Teu amor é incondicional Tua compaixão é eterna e sempre estás ao meu lado pronto para me amparar em Ti encontro um Pai amoroso um amigo fiel um protetor incansável ensina-me ó Senhor o Teu caminho e guia-me pelas veredas da justiça para que eu sempre ande na Tua luz seguindo Teus mandamentos com integridade e fé livra-me dos caminhos tortuosos e das armadilhas que o inimigo prepara para me desviar guia-me na senda da retidão onde a Tua verdade reina e onde Tua justiça prevalece ajuda-me a viver conforme a Tua vontade e a seguir Teus passos em todas as áreas da minha vida para que eu sempre seja um reflexo de Tua bondade e amor peço que não me entregues nas mãos de meus adversários protege-me daqueles que tramam o mal daqueles que mentem e enganam com palavras suaves livra-me dos que respiram crueldade e daqueles que buscam minha ruína com intenções malignas se meu escudo ó Senhor e minha defesa contra toda acusação falsa e contra toda palavra maldosa que se levanta contra mim confio Senhor que verei Tua bondade manifestada em minha vida estou convencido de que apesar das adversidades que enfrento Tu estás comigo a cada passo mesmo em meio às dificuldades e provações creio que o Teu amor e Tua misericórdia jamais falharão verei a Tua bondade enquanto ainda estiver nesta terra verei Teu favor derramado sobre mim e sobre aqueles que amo Tu és fiel e sei que cumprirá cada uma de Tuas promessas minha esperança está em Ti e sei que Tu jamais me decepcionarás confio no Teu poder e sei que verei minha vitória sobre todo o mal que tenta impedir minha vida de prosperar serei forte e corajoso pois sei que o Senhor está comigo espero confiante pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir mesmo que os dias sejam difíceis e a estrada seja longa e cheia de obstáculos não perderei a esperança pois sei que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vejo e não sinto confio e espero pois o Teu tempo é perfeito e no momento certo Tu agirás em meu favor serei paciente e fortalecerei meu coração pois o Senhor é meu sustento minha rocha e meu refúgio Senhor Deus Tu és a luz que ilumina até as trevas mais densas clareando os caminhos que antes pareciam perdidos e sem saída és a minha eterna salvação a rocha firme sobre a qual construo minha vida sem medo de que desmorone em Ti encontro a segurança que o mundo não pode dar e a paz que acalma meu espírito inquieto então de quem terei medo se Tu estás ao meu lado sempre vigilante pronto para me proteger de toda ameaça a Tua presença é o escudo que me envolve dissipando todo temor e angústia peço-te que afastes da minha vida as pessoas que murmuram contra mim e aquelas que desejam minha queda que a Tua luz brilhe sobre mim tão intensamente que nenhuma palavra maldosa ou intenção negativa me alcance afasta e impede todos aqueles que buscam semear discórdia e inveja ao meu redor ó Senhor poderoso Tu és a força que sustenta não apenas meu corpo mas também meu espírito nos momentos de fraqueza quando sinto que as forças me faltam é em Ti que encontro renovação e vigor és quem me levanta quando estou caído quem me sustenta quando as adversidades parecem insuportáveis não temerei a ninguém pois sei que Tu és o Deus que luta por mim que vai a minha frente abrindo o caminho e removendo cada obstáculo que possa surgir quando os malvados meus inimigos cheios de inveja e maldade se levantam contra mim e tramam planos perversos para me derrubar eu não temerei pois Tu és o meu defensor fiel meus adversários aqueles que buscam minha ruína não prevalecerão pois estás comigo quando eles se aproximam com intenções de destruir o que tens construído em minha vida eles tropeçarão e cairão diante do Teu poder pois nenhuma arma forjada contra mim prosperará és o meu escudo minha fortaleza inabalável ó Senhor mesmo que um exército inteiro se levante para me cercar e todas as forças do mal se unam contra mim eu não temerei sei que Tu és o comandante das hostes celestiais ainda que meus inimigos me ataquem de todas as direções permanecerei firme continuando a confiar em Ti Deus justo e fiel para me guardar de todo o mal Senhor uma coisa tenho pedido a Ti e é o desejo mais profundo do meu coração que eu possa habitar em Tua casa todos os dias da minha vida quero viver na Tua presença onde encontro paz e segurança para todas as minhas incertezas anseio por contemplar a Tua beleza por meditar em Teu templo por estar em constante comunhão contigo que eu possa me deleitar em Tua companhia e encontrar em Ti a resposta para todas as minhas necessidades buscarei incessantemente estar em Tua presença pois sei que é ali onde encontro a verdadeira alegria e satisfação quando os dias de adversidade vierem e as tempestades da vida ameaçarem me abater quando os ventos contrários tentarem me derrubar Tu, Senhor me esconderás em Teu abrigo sagrado sob as asas da Tua misericórdia me guardarás em segurança no alto de uma rocha onde nenhuma força do mal pode me alcançar em Ti posso descansar em paz sabendo que estou protegido pela Tua mão poderosa assim, ó Senhor vencerei todos os inimigos que se levantam contra mim com intenções malignas com a Tua força superarei todas as adversidades e verei a Tua justiça manifestar-se em minha vida gritos de alegria ecoarão do mais profundo do meu ser pois em Ti sou mais que vencedor oferecerei sacrifícios de louvor em Teu tabernáculo e minha alma se alegrará em Teu nome cantarei sim cantarei louvores ao Senhor o Deus de toda a criação aquele que me resgatou das garras do inimigo e me concedeu uma nova vida minha voz se elevará aos céus proclamando a Tua grandeza exaltando o Teu santo nome e reconhecendo que és digno de toda a adoração ouve Senhor o clamor do meu coração e atende minhas súplicas com Tua infinita misericórdia inclina Teus ouvidos para mim e não me deixes sem resposta pois em Ti deposito toda a minha confiança e sei que és fiel para cumprir cada uma de Tuas promessas quando clamo a Ti ó Senhor faço-o com a sinceridade do meu coração pois sei que és um Deus que ouve e responde peço-te que me protejas das maldições e pragas lançadas contra mim que afastes a inveja e as intenções malignas de pessoas que me perseguem que a Tua presença seja um escudo contra todo mal e que transformes qualquer tentativa de me prejudicar em bênçãos suplico que tenhas piedade de mim que me olhes com Teu olhar de compaixão e que me concedas Tua graça em cada situação que enfrento quando disseste buscai o meu rosto o meu coração prontamente respondeu com reverência e temor o Teu rosto Senhor eu buscarei que nada me desvie desse propósito de Te buscar e que nenhum inimigo me impeça de estar em Tua presença anseio por Te encontrar por sentir Tua presença em cada momento de minha vida e por estar em comunhão constante contigo Teu rosto é meu maior desejo e Tua presença é minha recompensa suprema que eu nunca deixe de Te buscar pois em Ti encontro tudo o que preciso Senhor não escondas de mim Tua face não me deixes na escuridão onde o medo e a incerteza buscam se apoderar de mim não rejeites a este Teu servo que Te busca com sinceridade e amor Tu foste a minha ajuda meu refúgio nos momentos de necessidade e meu consolo nas horas de dor não me deixes ó Deus da minha salvação não me abandones quando mais precisar de Ti ainda que todos me abandonem e que aqueles em quem confiei me virem as costas sei que Tu em Tua infinita bondade nunca me deixarás quando meu Pai e minha Mãe me desampararem e quando aqueles que deveriam me proteger falharem Tu, Senhor estarás lá para cuidar de mim Teu amor é incondicional Tua compaixão é eterna e sempre estás ao meu lado pronto para me amparar em Ti encontro um Pai amoroso um amigo fiel um protetor incansável ensina-me ó Senhor o Teu caminho e guia-me pelas veredas da justiça para que eu sempre ande na Tua luz seguindo Teus mandamentos com integridade e fé livra-me dos caminhos tortuosos e das armadilhas que o inimigo prepara para me desviar guia-me na senda da retidão onde a Tua verdade reina e onde Tua justiça prevalece ajuda-me a viver conforme a Tua vontade e a seguir Teus passos em todas as áreas da minha vida para que eu sempre seja um reflexo de Tua bondade e amor peço que não me entregues nas mãos de meus adversários protege-me daqueles que tramam o mal daqueles que mentem e enganam com palavras suaves livra-me dos que respiram crueldade e daqueles que buscam minha ruína com intenções malignas Sê meu escudo ó Senhor e minha defesa contra toda acusação falsa e contra toda palavra maldosa que se levanta contra mim confio Senhor que verei Tua bondade manifestada em minha vida estou convencido de que apesar das adversidades que enfrento Tu estás comigo a cada passo mesmo em meio às dificuldades e provações creio que o Teu amor e Tua misericórdia jamais falharão verei a Tua bondade enquanto ainda estiver nesta terra verei Teu favor derramado sobre mim e sobre aqueles que amo Tu és fiel e sei que cumprirá cada uma de Tuas promessas Minha esperança está em Ti e sei que Tu jamais me decepcionarás confio no Teu poder e sei que verei minha vitória sobre todo o mal que tenta impedir minha vida de prosperar serei forte e corajoso pois sei que o Senhor está comigo espero confiante pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir mesmo que os dias sejam difíceis e a estrada seja longa e cheia de obstáculos não perderei a esperança pois sei que o Senhor está trabalhando mesmo quando não vejo e não sinto confio e espero pois o Teu tempo é perfeito e no momento certo Tu agirás em meu favor serei paciente e fortalecerei meu coração pois o Senhor é meu sustento minha rocha e meu refúgio amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal amém tenho fé de que esta oração possa inspirar e trazer conforto força e proteção a todos aqueles que a recitarem com devoção e fé compartilha para que possa ajudar cada vez mais pessoas se você gostou peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse ah e não se esqueça do seu like no vídeo afinal cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do youtube indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você junte-se a nós e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários e olha só temos mais dois vídeos incríveis tão poderosos como este prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida tchau tchau tchau